Música Fala galera, beleza? Felps aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu mais novo PC do setup dos sonhos. Mas antes de começar, galera, eu vou te convidar a me seguir lá no Instagram pra conferir mais conteúdos nos Stories que não saem aqui no canal. Eu tô sempre por lá interagindo com vocês, então não deixa de seguir, beleza? Então galera, eu realmente tava precisando dar um upgrade no meu PC porque o antigo que eu usava já foi um computador bom, mas ele já tinha 6 anos de idade e não tava mais aguentando o meu uso do dia a dia. Foi aí que eu pedi a ajuda do meu amigo Gabriel de Pinho aqui do YouTube pra me ajudar na montagem desse novo PC. Inclusive você pode ver em detalhes toda a montagem do computador num vídeo que eu participei lá no canal dele, que ficou muito legal. E realmente a única coisa que tava faltando aqui no meu setup dos sonhos era um PC melhor. Eu coloquei preso aqui no suporte do gabinete, na minha Genio Desk, para que quando ela suba e desça o PC vá junto também, o que é muito prático. Os dois principais usos que eu tenho para esse computador aqui é a produção e a edição dos vídeos aqui do canal e além disso também eu quero poder jogar alguns games mais pesados nele. E como o software que eu edito os vídeos aqui do canal é o Final Cut Pro, que é exclusivo para Mac, o PC tinha que ser na verdade um Hackintosh. Pra quem não conhece, eles são basicamente PCs que são montados com algumas peças específicas que são compatíveis com o MacOS da Apple. E aí instalando o sistema, nós temos um computador com Mac que roda lisinho e com a grande vantagem de ter um custo-benefício muito melhor do que um computador da Apple mesmo. Por exemplo, nessa máquina que eu montei, eu gastei em torno de R$9.800, o que não é pouca coisa, mas fazendo um teste no Geekbench, ele obteve R$1.226 no single-core e R$8.155 no multi-core, o que é muita coisa. Inclusive a gente fez uma comparação entre ele e o Macbook Pro de 16 polegadas de 2019 do Gabriel e ele teve um desempenho bem superior. E olha que aquele é um computador de R$20.000, então o custo-benefício de um Hackintosh é realmente muito melhor. Se você estiver interessado em de repente montar um Hackintosh para você, confere o canal do Gabriel de Pinho, ele tem muito conteúdo sobre Hackintosh, inclusive tutoriais bem detalhados e o link vai estar aí na descrição, beleza? Agora com esse PC, eu consegui editar no Final Cut Pro os vídeos aqui do canal, que são em 4K e tem projetos bem pesados, com mais de 100GB por vídeo, bem tranquilamente e sem travar nem nada. Só que além disso, eu também queria conseguir jogar alguns games de PC aqui também, né? E para jogar, você sabe que tem que ser Windows, né cara? Por isso eu fiz um dual boot aqui nesse PC, ou seja, eu tenho os dois sistemas instalados aqui e cada um deles roda em um SSD NVMe. E aí toda vez que o PC liga, ele pergunta qual sistema eu quero iniciar, o que é muito versátil. Com essa máquina que eu montei aqui, eu vou conseguir jogar qualquer jogo atual com uma taxa de FPS boa, é claro que nem sempre nas configurações mais altas, né? Mas muitos jogos, até mesmo em 4K no Ultra, estão rodando liso. E como um jogo nada competitivo, eu rodo tudo a 60fps mesmo, nesse monitor Dell Ultra Sharp 4K de 60Hz, que eu mostrei lá no vídeo do setup. Mas e aí, Phelps, qual a configuração desse seu PC novo? Cara, esse aqui realmente é o melhor PC que eu já tive, com a configuração mais forte. E para montá-lo, eu me inspirei bastante num Hackintosh que o Gabriel tinha montado no canal dele. O processador é um i7 de décima geração, D700, numa placa-mãe da ASUS Z490M. Ele também tem 16GB de RAM DDR4 de 3600MHz, da Crucial, com RGB, é claro. Para o macOS, nós temos um SSD NVMe de 500GB e tem uma velocidade de leitura e de gravação muito rápida. A placa de vídeo para o Hackintosh tem que ser uma da AMD, então eu peguei essa Radeon RX 5700XT de 8GB da Gigabyte. Que meio que equivale a uma NVIDIA RTX 2070 ou uma 2070 Super, e dependendo do jogo, essa aqui pode ser até melhor. E tudo isso dentro desse gabinete da Cooler Master, que é o Masterbox Q300L, que é bem do jeito que eu queria. Mais compacto, com design mais sóbrio, com essas texturas que de bônus também são os filtros de poeira do gabinete, que se prendem magneticamente. O que na hora de limpar é muito prático. A gente também instalou três coolers com RGB aqui no gabinete para maximizar o fluxo de ar, o que faz com que ele rode em temperaturas mais baixas e também tem esse visual muito legal com vários efeitos. Você consegue controlar os LEDs com um controlezinho infravermelho, o que dá para no futuro, o que com certeza eu vou fazer, é automatizar pela Alexa com um controlador infravermelho universal. Por fim, uma última sacada do Gabriel foi utilizar essa plaquinha Wi-Fi e Bluetooth, que é meio que uma placa de Macbook adaptada, que possibilita que o AirDrop funcione nesse Hackintosh. O AirDrop é simplesmente uma função que eu uso todo santo dia para transferir arquivos e textos entre o Mac e o iPhone, então não podia ficar sem. E aqui nesse Hackintosh ele funciona perfeitamente. Há vários anos eu queria ter um PC assim, e agora com o canal, poder utilizá-lo para continuar criando conteúdo para vocês é simplesmente demais. Montar um Hackintosh certamente é uma maneira de poder utilizar um Mac com custo-benefício bem melhor. Se você estiver interessado, vai lá no canal do Gabriel de Pinho para dar uma olhada, beleza? Bom galera, então é isso. Esse é o meu mais novo PC, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora realmente o setup dos sonhos está completo. E agora eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando o meu setup de gravação aqui dos vídeos, cara. Se você tiver interesse, deixa aí nos comentários e me fala, beleza? Como sempre galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aí embaixo que ajuda demais a divulgação. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, eu vou ficando por aqui e até mais.